Vamos então falar a respeito da enquete de votalhada na tela pra você. Segundo dados consolidados do votalhada, a Jenny Miranda vai ser eliminada de hoje com a grande maioria dos votos. Repara bem ali, ó. O voto, gente, ele é pra ficar, tá? Por isso que a porcentagem da Jenny, ela é a menor. Bom, ó. Segundo sites, Jenny Miranda vai ser eliminada com 25,33% dos votos. Márcia Fu tem a maioria, a maioria, na verdade, pra permanência, nem é da Nádia, tá, gente? É da Márcia Fu. Márcia Fu, 38,76% e a Nádia, 35,92% dos votos, tá? Repara bem, sites, 138 mil votos, os sites que costumam se aproximar mais da votação real, tá? Então fica ligado nisso daí. Twitter, eliminação de Jenny Miranda, 7,82%, YouTube, 10,06% e Telegram, 13,50% dos votos. A média ponderada, então, seria a eliminação da Jenny com a minoria de votos, 13,93% dos votos, tá? Próximo! Agora, analisando direitinho nos sites, né, pra gente ter uma ideia dos sites, ó. Repara mais uma vez ali, ó. Splash Wall, eliminação confirmada de Jenny Miranda, 8,80% dos votos. Notícias da TV, que também é Wall, 7,50% dos votos. Ne10, que também é Wall, 10,60% dos votos, tá? Então a gente pode já cravar que a eliminação de hoje vai ser de Jenny Miranda. Infelizmente, não gosto dela, não gosto do jogo dela. Acho que ela é muito vitimista. Acho que às vezes ela tem um comportamento meio babaca ali também. Mas é uma das poucas pessoas dentro da casa que ainda está gerando entretenimento. A gente tá a um peido de dezembro, quando acaba a fazenda. E qual será o elenco? Nós vamos ter ali uma galera de plantas, né? A gente tem a Alicia, que de vez em quando arruma uma tretinha. A gente tem ali a Jaqueline, que não leva muito desaforo. Isso é legal também, pode até se tornar uma protagonista, né? A gente tem a Nádia, que é muito vitimista. Eu acho que dali, dessas três ali, eu tiraria a Nádia. Ah, Daniel, mas ela arrumou um barracão na terça-feira. Arrumou, na terça-feira. Ela teve toda a temporada pra arrumar barraco e ela foi arrumar só na terça-feira, porque ela tava na roça. E a gente percebe que foi forçado esse barraco da Nádia. Ela precisa desse engajamento agora pra tentar ficar no programa. Versus a Jenny Miranda, que eu também acho insuportável, mas eu não vou casar com ela, então pode ficar lá dentro. Que pode ficar porque desde o começo está arrumando confusão. É chata, é vitimista, é manipuladora? É, mas tá gerando engajamento. Versus a Nádia, pessoa que infelizmente o Brasil deixa dentro do programa e não entrega nada com coisa nenhuma. Ah, Brasil, 72 países, baba-ovo do caralho. É isso que ela é, baba-ovo do caralho. Pronto, falei aqui. Baba-ovo do carelli, né? É, do carelli e do carelli. Do carelli, do caralho e do carelli. É isso, né? Não, assim, vou discordar com respeito, mas vou justificar. Acho que, assim, nesse momento, tudo bem a Jenny sair. Eu acho que vai ser um momento também que o pessoal vai ficar de alma lavada, né? A gente viu que os números estão bem baixos. Eu não estava entendendo direito aquela primeira... Logo que abriu a imagem da primeira parcial dos sites, né? É essa parcial. Quando eu vi o 1 ali, né? No Betano Apostas, eu falei, meu Deus! Será que ela vai ficar com 1% dos votos? Porque isso vai ser, assim, histórico, né? Ou se ela ficar com 0, alguma coisa, né? Vai ser, assim, histórico, né? Para a história da Fazenda. Então, assim, e é certo que a Jenny vai sair, isso a gente já sabe. E eu particularmente considero, assim, que, pô, já saiu o Cariúcho, já saiu a Simeone, Raquel foi expulsa, né? O Laranjinha também, lá no início, que tinha um jogo também bem questionável. Nossa, eu nem lembrava do Laranjinha. É, então, tira ela também. Agora a gente faz uma nova temporada, dentro da temporada, ver o que vai acontecer. Antes da gente estar mostrando aqui a enquete, a gente estava falando dessa briga generalizada. Então, eu acho que, assim, é... De certa forma, vai ser uma maneira de... Das outras pessoas ali, é claro, né? Que a gente, assim, eu estou com muita boa vontade falando isso, né? Mas vai ser a chance de quem está lá dentro da casa se sentir mais seguro pra fazer um outro jogo, tentar, né? Uma outra maneira, assim. Não acho que WL, Lili e Yuri vão tentar, e Tomzão, vão tentar mudar de alguma maneira a postura deles. Mas, assim, do pôr do sol, do paiol, e especialmente da nossa grande estrela, né? Como a gente está vendo aí nos números, da Marcia Fu... A grande estrela, eu acho que é muito... Né, muito... Não, nessa roça, gente. Ah, sim. Ela é a favorita pra ficar. Então, assim, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade de, tipo... Tá, a primeira temporada acabou, as protagonistas da primeira parte já foram, saíram, agora é com a gente aqui. Então, assim, é... Estou sendo bem romântico, né? Bem sonhador. Tomara, né, que o pessoal veja ali que as protagonistas, né, da primeira parte saíram e que eles busquem, né, uma outra maneira ali, né, de se colocar no jogo e continuem trazendo conteúdo, né? Não precisa ser só abrigo o tempo inteiro, né? Mas que tragam, né, conteúdo que a gente precisa, né? Pode ser briga também. Não, pode, pode ser. Joga pó de café, escreve... Já que essa fazenda é muito nostálgica, né? Eles estão trazendo aquela coisa das temporadas passadas, né? Vamos relembrar de Janaína Jacobina, né? Janaína Jacobina que escreveu de batom no espelho, né? Eu não lembro qual que era a frase, mas ela escreveu alguma coisa, não pode ler, alguma coisa bem idiota, assim, e aí todo mundo foi punido, eles não podem escrever dentro da série. Escreve lá, né? Ou alguém pega e começa a falar algumas coisas na cara da Nádia, porque a Nádia ela é muito assim, né, no ao vivo. Ela fala, ah, é? Que mais que eu sou? É, fala mais, pra tentar fazer a pessoa se queimar. Fala, você é uma filha de um apê, você é uma vana... Né? Uma arrom... Né? Fala tudo isso no ao vivo. Fala, Galícia, eu sou um momento. Eu queria falar que a Nádia, ela é uma grande filha de um apê, mas com todas as letras, uma arrom... Eu faria isso, eu faria isso, eu faria com todas as certezas. Uma arrombada, né? Fala ao vivo, não tem problema, fala tudo ao vivo. Porque já que é pra xingar e já que ela tá incentivando, xinga, fala ao vivo, abre a boca, pelo amor de Deus. Aí o povo fica, ah, não, você é uma monga, uma mondra. Ah, vai pra casa da chibata. Pelo amor de Deus. Não dá. Tem que... Já que tá num reality show, meu amigo, ou é 8 ou 80. Por isso que eu falo, Gui. Eu não tenho paciência pra fazer, pra ir a um reality show. Não tenho paciência. Uma quantidade de amigos que já me falaram, ah, por que você não tem... Não, não, não. Eu já cubro isso há 15 anos, né? Cubro isso há 20 anos já, se for contar baixo ali. Não tenho paciência. Pra eu mandar um ali, a E me é doi palito, tá? Mas olha, hoje então a gente deve trazer a cobertura, ou melhor, a gente vai trazer a cobertura da eliminação, que aparentemente vai ser da Jenny Miranda. Então já anota aí no seu caderninho de fazenda, tá? 15 pra 7 da noite, eu volto com o Ítalo Nascimento pra gente repercutir aqui. A nova enquete, essa que a gente mostrou é a parcial agora da manhã, mas durante a tarde muita coisa pode mudar e a gente com certeza vai estar aqui trazendo todos os detalhes pra você. E mais tarde, logo após a eliminação, a gente volta pra repercutir a porcentagem de quem deixou o programa, tá? Vai votando aí, se inscreve aqui no nosso Papo de TV, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Gui, obrigado mais uma vez. A gente se encontra então amanhã, pós-feriado, ao vivo, a partir da 1 da tarde. É isso aí, amanhã a gente se encontra cheio de assunto e quem sabe, né, fundando uma nova temporada de A Fazenda. Será? Ó, não sei, hein? Vamos torcer. Vamos torcer. Você pode ver e rever esse programa na hora que você quiser. Até a próxima. Até a próxima.